Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Com muita alegria receber você aqui para aprender a crescer juntos na graça e no conhecimento Um beijo grande para você que está sempre aqui conosco feliz pelo Antenados na Geral Já deixo para você aqui o versículo do dia Salmos 119, verso 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Que assim seja a sua fé, que você possa crer na palavra para iluminar teus passos e os seus caminhos Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre as perguntas e respostas Vamos responder a pergunta que você manda aqui para mim Estou aqui com 10 perguntinhas, espero que a sua esteja aqui na minha mão E para participar e me ajudar aqui com as respostas convido ele Que é pastor auxiliar no Centro Evangelístico Internacional em Barra de São João Na região dos Lagos é escritor autor do livro Êxito sobre os desertos Ney Gomes, bem-vindo ao Antenados na Geral Olha, bem-vindo, vai ser esclarecedor Obrigado, obrigado Não, eu que agradeço, né? Vai ser esclarecedor, é sempre bom poder compartilhar ideias, aprender coisas novas e ajudar as pessoas a descobrirem coisas novas também, né? Essa camisa é do projeto? Então, essa camisa ela está ligada Cruz, né? Tem a Cruz É, essa camisa ela está ligada ao meu blog, né? Eu também tenho um blog, o blog se chama Grãos de Entendimento E o blog, na verdade, tem esse blog há 10 anos e ele também veio a dar origem ao livro Então as duas coisas estão ligadas, né? E a gente fez a camisa esse ano para promover a ideia também Maravilha, seja muito bem-vindo, viu Ney? Para participar comigo também, ele que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul E dirigente de uma congregação na Rocinha, Bruno Albino Pablo, uma alegria que possamos responder de forma coerente e equilibrada Todas as dúvidas dos nossos telespectadores Muito bem, ele também, que é pastor, presidente da Igreja União em Cristo, Alan Kramon Glória a Deus, muito bom estar novamente aqui, junto convosco, junto com os debatedores E os telespectadores podem esperar uma coisa Que com certeza Deus vai nos usar para a sua vida E também nós vamos aprender juntos, né? Vamos crescer na graça e no conhecimento juntos Deus abençoe Maravilha, também apresento ele que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo É professor de Bíblia no Informe Instituto Metodista de Formação Missionária E na agência Malta Herbert Norgueira Obrigado, Pablo, por mais uma vez convidar Espero que a nossa conversa seja muito boa Muito bem, vamos lá então começar aqui, responder a primeira pergunta Sempre perguntas muito boas, né? Vamos lá então, olha aí a primeira Se uma igreja tem dois pastores e só um recebe salário O outro foi contestar e aí ele disse que Deus falou que o salário era só para ele Isso procede, pastores? Os dois não tem que ter o mesmo direito? Olha aí, já começou aqui por essa pergunta Pergunta aqui, vamos lá, Bruno, o que você tem a dizer? Aí primeiro vamos analisar o que diz a ata da igreja O que diz o estatuto da igreja Não é, primeiro vamos analisar o estatuto da igreja Para pensar a partir do estatuto da igreja Isso daí é um misticismo, né? Deus falou que eu recebo e você não receba Já está um misticismo terrível Mas vamos analisar a partir do estatuto da igreja Porque de repente a gente pode dar uma resposta A esse daí que está no meio de um misticismo E atingir outras pessoas que não tem nada a ver com esse assunto Porque aí de repente um membro de uma igreja está ouvindo E o pastor fulano recebe e o ciclano não recebe Por quê? Então tem que olhar o estatuto da igreja Por exemplo, na minha igreja sede Que é ali na zona sul, Estrada da Gávea, número 14 Olha aí a propaganda Propaganda Lá os vice-presidentes recebem O pastor-presidente, o primeiro vice E o segundo vice são assalariados pela igreja Para dar assistência à igreja Tem outras igrejas que não trabalham assim Só o presidente recebe Mas isso tudo está ligado ao estatuto Tem igrejas que o pastor-dirigente de uma congregação recebe O segundo dirigente da congregação também recebe Aí está ligada ao sistema da igreja Agora o cara falar que Deus mandou só ele receber Ou é um muito malandro ou é muito místico? Deus faz excepção de pessoas, egoísta Meu queridinho é ele aqui, você não... Tem isso, né? Na nossa igreja metodista Existem alguns tipos de ordenação O pastor de tempo integral, por exemplo Ele recebe os direitos de tudo aquilo que ele precisa Para ter uma casa pastoral, para comer, enfim, das necessidades Os pastores de tempo parcial Ele não tem a obrigatoriedade de receber Porque na igreja metodista a gente entende Que o de tempo parcial ele pode trabalhar Ou às vezes trabalha e é pastor Ele exerce uma bivocação, né? Então aí depende de cada caso Agora, esse negócio de Deus falou que eu só recebo e você não Para mim, assim, é aquela velha maneira de legitimar alguma coisa Por meio do que Deus falou Porque assim, se Deus falou, tu vai fazer o que? Tu vê que ele nem usou o estatuto dele, meu irmão Não deve nem ter, né? É, deve nem ter Deus falou comigo, eu e o outro não Existia, Salão O interessante é que o outro foi se queixar A gente não está falando do outro que foi se queixar Ele foi procurar o pastor Pastor? Pastor Basdô, parece que tem uma parábola Eu também quero receber Vamos dividir a fatia do bolo Que é esse negócio que só tu está recebendo O outro respondeu diretamente Deus mandou te dizer que só eu que posso receber Ele excluiu totalmente o estatuto Eu abraço o que o pastor Bruno falou Misticismo realmente Ou malandro mesmo Mas enfim Agora quero deixar uma fala aqui O ideal seria que todos os pastores de uma igreja Segundo a sua condição financeira Todos eles recebessem Porque se todos eles recebessem Caso seja integral Isso, integral Todos eles A igreja teria maior assistência Não é? Poderia assistir todos os membros da igreja E também a pessoa poderia se dedicar melhor ao ministério Eu deixo uma deixa aqui Que o pastor estiver nos ouvindo E se tiver A igreja tiver condição De fazer isso A igreja vai crescer muito Nesse sentido Vai crescer em que sentido? Os membros vão se sentir acolhidos Porque muitas vezes O pastor sozinho não consegue fazer tudo Ele é o único Que é a tempo integral Os demais trabalham Ele exige Não é? Dos seus vizes Que eles trabalham Que eles visitam Que eles façam tantas coisas Mas só que eles trabalham Eles não têm tempo Trabalham de manhã Chegam às 18h 19h Ainda se esforçam Para ir para a igreja Não é? Estar no culto E ele vai exigindo Mas como que ele vai exigir? Ele está em tempo integral É um dever Que ele tem que fazer isso O outro Ele está fazendo Segundo A sua boa vontade E também pelo chamado Que Deus lhe deu Então Seria muito bom Uma igreja Que tem condição Parar de guardar Aquele dinheiro no banco Não é? E ter tantos projetos E de investir Na vida dos seus líderes Eu não vou falar Apenas dos pastores Eu vou falar até Do ministério de louvor Os professores Da escola bíblica dominical Eu conheço uma igreja Que todos os membros Do ministério de louvor Todos eles são assalariados Eles chegam de manhã cedo Dia todo É bíblia e oração O dia todo É exigência E depois disso Eles vão visitar membros Eles vão evangelizar Os pastores Todos eles De manhã Às 5 horas da manhã Não é porque Provérbio 8 ou 17 Eu amo os que me amam Os que de madrugada me buscam Me encontrarão Não é porque De madrugada A fila anda mais rápido Mas é uma exigência Que foi dada Às 5 horas da manhã Todo o corpo ministerial Aqueles que estão assalariados Estão ali orando Clamando pela igreja Irmãos Eu fui lá convidado Que coisa linda E eu li e falei Meu Deus Como que eu queria Uma igreja dessa Ter condição De investir na vida De todos eles Aquele pastor Entendeu Que o dinheiro que entra Ele tem que investir Na vida deles Palestra Viagens Não é para eles Poder crescer mais No conhecimento Da palavra Gente Que igreja Que ministério Tu tem que ver o ministério É o ministério Que está crescendo E não para de abrir Outras congregações E todas as congregações Que se abrem Os passos Obrigatoriamente Antes de assumir Uma congregação Ele tem que receber também A tempo integral E se tiver uma igreja Um pastor Que está nos ouvindo É que tem condição Fazer isso Faça isso Não deixa aquele dinheiro Parado na conta bancária Não é Aquele dinheiro Somente investindo Em parede Não investe no ser humano É muito importante Tem pastores vivendo Do seu chamado E tem pastores vivendo O seu chamado E pelas questões históricas Que os pastores já falaram Às vezes o estatuto Rege Uma ordem E aí Tem aquela figura Que recebe Que fica Em tempo integral Lá na minha igreja Lá em Barra de São João Nós somos quatro Então tem o meu pastor E tem eu Que nós somos integrais Nós recebemos da obra E nós temos mais dois pastores Que tem a sua vida cotidiana Tem o seu trabalho Um é funcionário público Outro é empresário E eles Fora da sua atividade secular Eles estão dando assistência Para a igreja E a igreja procura Dar assistência para eles Quando há uma situação De vai fazer uma viagem Pela igreja Vai numa reunião Pela igreja Precisa fazer alguma coisa A igreja Custeia Custeia isso Agora Falando sobre a pergunta Lamentavelmente Nós temos muita gente Hoje Se refugiando No sobrenatural Para tudo Para tudo Por que você está fazendo isso? Porque Deus mandou Eu acho que a gente já está vivendo Num tempo da igreja no Brasil Onde só se submete A essa coisa mística Quem quer E o Deus é a vontade dela Na verdade Ela chama de Deus Ela é o Deus de si mesmo Isso aí Ela se refugia nisso Porque quando alguém fala assim Deus me falou Nós temos uma tendência A não acompanhar a pessoa Por entender que é o sobrenatural Pastor Deus mandou eu sair daqui Deus mandou eu ir para lá Deus mandou eu separar Deus mandou eu casar Deus mandou eu comprar Deus mandou eu vender E a gente fica sem condição De ir atrás Eu fico impressionado Com essas pessoas Que enxergam Deus Como se fosse a própria vontade Isso aí é uma coisa Que está matando muita gente E o outro Desavisado Ignorante Que não souber Cai nessa Cilada aí Aí fica submisso Escravo De um líder Às vezes autoritário Tirano Déspota Porque eu lembro De uma frase Acho que a Karl Marx Que disse isso Que o povo ignorante É presa fácil Para os seus adversários O cara em nome de Deus Vai falar em nome de Deus Ué Deus está falando Então eu vou submeter A voz de Deus E é interessante Pablo Que isso não é bíblico Porque por exemplo O ensinamento Que muitos pastores Líderes Enfim Pessoas na igreja Carregam Eles carregam O mesmo princípio Dos profetas Do antigo testamento Que Deus falou com eles Eles comunicam ao povo Eles são uma voz De Deus no meio do povo Só que no novo testamento Eu particularmente Creio assim Que a gente não tem Profetas Como os do antigo testamento Porque como os do antigo testamento A própria palavra Diz que foi até João O que nós temos É o dom de profecia Então é um dom Que ele é relativizado Paulo fala isso Se alguém profetiza na igreja Que os demais julguem A profecia Então a profecia Ela deixa de ter caráter absoluto E passa a ter caráter relativo De modo Que qualquer pessoa Que está ouvindo Aquela profecia Aquela palavra Ela possa julgar Ela possa analisar Aquela palavra E se vai de acordo Exatamente Então se a palavra Não está de acordo Com o espírito A palavra que eu digo A profecia Não está de acordo Com o espírito Do evangelho Da palavra Dos ensinamentos apostólicos Enfim Essa palavra Ela tem que ser jogada fora Ajeitada Ainda que faça cair fogo do céu Por exemplo Tem um texto da Didaquê Que é logo do primeiro século Que diz que se chegar um profeta E disser alguma coisa Que vai contra a palavra A gente tem que tratar Aquela pessoa Como um falso profeta Não aceitar a profecia Daquela pessoa E isso é um ensinamento Que era estabelecido No primeiro século Hoje a pessoa Em nome de Deus Ela faz as maiores atrocidades Que quiser Como o pastor disse Ela separa Ela recasa Ela faz tudo Em nome de Deus Ela vai no monte E fala Tive uma revelação Essa revelação Ela não tem o filtro Da palavra É só o que está Na cabeça dela Isso aí É egoísmo É como você disse O Deus dela É o ventre dela É ela mesmo Não tem ninguém Tem mais uma pergunta Na verdade Esse bloco aí Separamos só pra uma Próxima aí Vamos gastar aqui Com a segunda pergunta O líder não respeita O vice O ignora Como agir Sendo a pessoa O vice-líder Em um ministério de louvor Essa aí Vamos pro próximo bloco Respondê-la Não saia não Atenados vai e volta Já Já Estamos de volta Atenados ao geral Aqui em segundo bloco Um beijo grande Pra você que participa Você que é patrimônio Da boas-novas Lembrando que você pode Participar comigo O telefone vai passar aqui Debaixo da sua telinha Manda pra mim Perguntas Temas Vídeos no whatsapp Visita nosso canal Que temos no youtube Muitos programas lá Pra abençoar você Visita a página Que temos no facebook Lembrando que você Também pode participar Dessa grande obra Que o Pai Celestial Está realizando Através do Antenosa Geral Você pode ser um semeador Viu Você que recebe Que é grato Que é abençoado E edificado Semeia aqui nesse lugar Abençoa Queremos ficar aqui Pregando o santo evangelho Até a volta de Cristo Muito bem Pastores Vamos lá aqui Pra segunda pergunta Como eu falei Antes de ir pro intervalo O líder não respeita É o vice Ele o ignora Como agir Sendo o vice-líder Participando do Ministério de Louvor E aí Provavelmente aqui Deve ser Ele é líder de louvor E é vice Não falou se é vice Da igreja Ou vice do Ministério de Louvor Mas independente Se é da igreja Do louvor Como que o vice-líder Deve agir Diante de uma De um De um Falta de respeito Como isso Olha Como pastor de igreja Aí eu tenho que fazer Algumas ponderações Porque Hoje existe Tanto partidarismo Que eu tenho que tomar cuidado Ao fazer uma afirmação Então Primeira coisa Se De fato O vice Tem uma boa proposta E essa proposta É uma proposta Coerente Ela faz sentido É uma proposta De melhora Para o ministério Acho que a primeira coisa Que ele tem que fazer É orar E a segunda coisa É ter uma conversa Transparente Se o líder O ignora Ele tem que procurar Esse líder Porque isso não cabe Para um cristão Então assim Nesse caso Se o líder De fato O ignora O líder está errado Porque a gente Não pode ignorar Ninguém Segunda coisa A liderança Estabelecida É a do líder E não a do vice-líder Então acho que Esse princípio De autoridade Ele tem que ser Deixado claro Estabelecido No sentido de que O vice-líder Ele respeita A autoridade do líder Ainda que o líder Não agrade A vontade dele Porque senão A gente começa A trazer Uma espécie De anarquia Na igreja Alguma coisa Sendo que O princípio Da palavra É um princípio De obediência Se ele não está Satisfeito Com a liderança Do líder Ele pede Para sair Uma tropa de elite É o caminho Ao meu ver Mais ético Do que ele pode fazer E não qualquer Outra coisa Por trás Enfim Mas de fato Se esse líder O ignora Esse líder Precisa também Repensar a situação Porque isso está errado Sim Essa reunião Esse tete a tete É o que Jesus Nos ensinou Conversa sincera A verdadeira Se não resolveu Vá até o pastor O pastor Que lhe entregou o cargo Chame todo mundo Ter uma reunião Com todos os ministros De louvor E tenta esclarecer Eu acho que não é Um bicho De sete cabeças É algo simples A ser resolvido Reuniu com o pastor Reuniu todo o grupo E não deu certo Comigo não tem como Trabalhar Continuaremos irmãos Em Cristo E farei outra função É simples É a gente entender Que o reino de Deus Tem espaço Para todo mundo Trabalhar E a gente não precisa Ficar guerreando E eu penso Tanto líder E tanto vício Estão pensando No melhor Para o reino No melhor Para glorificar a Deus No melhor Para exaltar a Deus Então se reúnam Conversem Não conseguiram resolver Pessoalmente Chame o pastor Converse com o pastor Porque eu creio Que ninguém aceita Cargo Sem ter uma conversa Prévia Ó pastor Eu sou assim Eu gosto de trabalhar assim Eu Quando fui convocado Para dirigir uma congregação Eu expus O que eu pensava Pastor Vai querer É assim que eu penso Eu concordo Com boa parte da igreja Mas eu tenho Algum pensamento diferente Não diferente No sentido De ser contrário Mas penso Que eu aplicaria De outra forma Amém Não Concordei Tá Pastor Eu prego fora Eu vou ter que sair Algumas vezes Para pregar fora Concorda? Não, concordo Pronto Então eu acho Que o problema É que as pessoas Estão no afã De receber o cargo E não querem esclarecer O seu pensamento As suas ideias E abrir o jogo Pastor Pablo Está escrito na Bíblia Toda casa Todo reino Dividido sobre si mesmo Não prosperará É o ministério Estamos falando aqui Do ministério De louvor De adoração E o líder Tanto o líder Como o vice-líder São os representantes Direto Não é? Desse ministério De louvor Se não houver Entendimento Entre os dois Desunião Tu pode ter certeza Que não vai prosperar Então esse vice-líder Que está apresentando Esse problema E que espero Que ele vai estar ouvindo Não é? Essas respostas Ele tem que zelar Pela unidade Não está dando certo Eu vou proteger O meu coração Não vou deixar Nenhuma raiz de amargura Entrar no meu coração Não vou me rebelar Eu vou entender Que há um princípio De autoridade Como o pastor Herbert Pastor Herbert Falou Há um princípio De autoridade Que eu goste O não Que eu aceite O não A uma autoridade Que foi concedida Eu tenho que me submeter A essa autoridade Eu vou orar Vou buscar em Deus Para que Deus fale com ele Porque nós temos O mesmo espírito Que Deus Trate o meu caso Junto com ele Que Deus me dê graça E merce Diante do meu líder Que Deus mostre A sua carência O seu problema Não é? Mas junto com Deus Fazendo Eu também vou agir O que eu faço? Eu oro Eu preparo a conversa Aí eu me sento com ele Olha Nós não estamos Andando no mesmo caminho Nós não estamos alinhados Mas saiba de uma coisa A visão é sua De Deus para com você Eu tenho que me submeter A visão Estou aqui para somar Estou aqui para me submeter Estar debaixo de uma missão Tu tens uma missão E eu quero cooperar Na tua missão Isso que é submissão Está debaixo de uma missão A missão é sua E eu venho cooperar Para que ela se realize A missão que Deus colocou Nas tuas mãos Mas só que eu não estou concordando Você está me maltratando Não está me deixando falar Não está me dando vozes Não posso fazer nada Está me castrando tudo o que eu faço O que é que há Você tem alguma coisa contra mim Me fale Vamos resolver Vamos se olhar nos olhos E se eu vejo Que não há meio de entendimento Pelo bem do ministério Eu saio Pelo bem do ministério Porque ele não vai sair Ele mesmo Porque ele está cultuando a insatisfação A proteção do meu coração Da minha vida Desculpa Eu faria primeiro Aquilo que o pastor Bruno falou Conversei Não tem como Procuro o pastor da igreja Pastor Nós estamos tendo esse problema Não estou aqui para fofocar Não estou aqui para Denigrir a imagem dele Mas nós precisamos Da sua intervenção Para nós ajudar Temos o meio de comunicação E de se alinhar O pastor vai vir O pastor vai tratar o caso Se diante do pastor Nós vemos que nada é resolvido Eu comunico ao pastor Comunico para ele Eu estou saindo Pelo bem daquele ministério Ele pensa Sou eu que não estou No lugar certo Ele pensa Sou eu que tenho que ir embora De repente que vai chegar Outra pessoa Com quem Ele vai se entender melhor E os dois vão se trabalhar melhor Então sempre vou prezar Pela paz Sempre vou prezar Pela unidade Sempre vou prezar Pelo melhor E não saindo falando E se o assunto é secundário Tem que ter liberdade Tem que ter respeito Eu não luto por assuntos secundários Dentro da igreja Agora quando é primário Quando afeta a fé Os princípios da fé A gente sempre diz aqui Que no essencial unidade No secundário liberdade Mas em tudo amor Esse é o nosso princípio Está no âmulo da coisa Porque Jesus morreu Por relacionamentos Então é isso aí A coisa principal Nada que eu faça na igreja Por mais importante que seja Ou que as outras pessoas Achem importante Nós somos pastores E a gente sabe Que as pessoas tendem A olhar o ministério pastoral Como a coisa mais importante Da igreja É uma coisa importante Mas não é a mais importante Da igreja Muitas coisas importantes Acontecem dentro da igreja No entanto A coisa mais importante De todas as coisas Que acontecem dentro da igreja São os relacionamentos Se o que eu estou fazendo Como presidente Como vice Como moderador Como administrador Sei lá Seja lá o que for Está atrapalhando os relacionamentos Eu paro Porque Jesus morreu Por relacionamentos Então eu Na condição De agente ativo Ou agente passivo Eu primeiro vou me consertar Porque Jesus falou Que nada liturgicamente Falando funciona Se eu tiver de mal Com o irmão Então eu tenho que largar lá Tudo que está me ferindo Machucando Ir lá e pedir perdão Porque o mais importante É relacionamento Aí sim Aí eu sento Paro o que eu estou fazendo E eu Se for o caso Em última instância Se for muito grave mesmo Não por causa dos ministérios Mas por causa do relacionamento Porque às vezes Uma amargura Contamina um rebanho inteiro E aí No último caso Eu vou falar Olha eu prefiro então Sair Me ausentar Né E procurar um lugar Onde eu possa Estabelecer Dentro de um parâmetro De igualdade Relacionamentos então Saudáveis E aí sim Estabelecendo relacionamentos Saudáveis Pabllo Crescer naquilo que eu tenho Que fazer Ministerialmente Dentro da igreja Olha aí mais uma perguntinha É possível alguém falar Em línguas Sem ser batizado Nas águas Uma coisa tem a ver Com a outra Não tem nada É um dom espiritual É um dom O batismo É um dos sacramentos Que Jesus deixou A santa ceia E o batismo Que representa O novo nascimento Aí algumas igrejas Requer discipulado Outras não Aí é uma questão Pessoal Uma pessoa se converteu Depois de dois dias Ela foi batizada No meio do discipulado Ela foi batizada E aí Alguns usam o termo Batizado Outros não Mas falou em línguas estranhas Vamos lá O dom de falar em línguas estranhas Nada interfere Porque a pessoa Ao aceitar Jesus Ela é regenerada Ou ser regenerada Ela agora é a habitação Do Espírito Santo Ela já é morada Do Espírito Santo O batismo Não faz alguém Se tornar morada Do Espírito Santo O reconhecimento Que Cristo é o Senhor Já faz morada Já somos selados Pelo Espírito Santo De Deus Então a pessoa Se converteu hoje De todo o seu coração O Espírito Santo Já mora nela Ela já pode receber Dões espirituais E colocar aqui também Mais uma pergunta Que me fizeram ontem Depois do culto Porque lá no nosso culto Tem É em Libras também Então tem gente lá Falando Mudo Surdo E aí Como é que faz O mundo também É batizado Fala em línguas Como é que o mundo Fala em línguas Perguntaram isso pra mim Pastor Vem cá E se ela falar em línguas Ela pode ser batizada Em línguas Como é que existe isso Como é que a gente pode Explicar uma pergunta Como é essa aí Eu mudo Fala em línguas É difícil Primeiro tem que ter Um outro milagre Que é da cura Aí cura E depois fala Depois fala em línguas Com o gesto das mãos É Mas assim Não é o fenômeno Da glossolália de Corinto É Não é O coro Mas existe uma questão Interessante Que assim Às vezes isso causa Confusão Tem um texto de Atos Que fala que Pedro Estava pregando O Espírito cai sobre os gentios Eles passam a falar Em outras línguas Depois que Pedro batiza Então Ali é uma inversão De ordens E por quê? Porque às vezes as pessoas Tratam O símbolo do batismo Como o critério da salvação E está explícito No Novo Testamento Que o critério da salvação É fé Que opera no coração Paulo às vezes vai chamar De a circuncisão Do coração Que opera por meio da fé Então é a fé Que vem por meio da palavra Que é o critério De que se a pessoa Nasceu de novo ou não E não o símbolo O símbolo Só confirma Aquilo que já aconteceu dentro Pelo menos Tem muita gente Que toma banho de piscina ali Levanta e vira Nada mudou Nada mudou Continua a mesma pessoa Então uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Está até respondido Vamos passar para outra aqui Para até que a gente ganhe tempo Pastores Vocês querem colaborar Querem contribuir Está legal Está ótimo Está ótimo Os apóstolos Falam que a salvação É pela graça É isso mesmo Graças a Deus 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 Que eles falam isso A salvação Não é Um mérito pessoal Se fosse pela lei Ninguém Está todo mundo perdido Agora isso aí É difícil Porque Eu considerar Que a salvação É pela graça Que é o que a Bíblia diz É primeiro uma ofensa Para a nossa religião Porque não existe A oração para ser salvo Se a oração é pela graça Eu não posso fazer Nada Absolutamente nada Para que Deus Me veja com bons olhos E me salve Se é por meio da graça Então não existe Nada do que eu possa fazer Que Garanta minha salvação Por que que eu estou dizendo isso? Porque as nossas igrejas Criaram meios Para legitimar Se alguém é salvo ou não Então se a salvação É por meio da graça E não por obras Isso significa Que muitas pessoas Que talvez Não tenham frequentado Uma igreja E não tenham feito Aquela oração De confissão Sejam salvas Porque para nós protestantes A salvação Não existe só na igreja Isso é um pensamento católico Salvação só na igreja Só que no Brasil tem isso Saiu da igreja Aí a gente acha Que a gente pode Conversar sobre isso Eu vou precisar Para um break Mas eu não quero Deixar essa pergunta Passar batido não Porque eu acho Muito importante Essa graça Entender essa graça Essa graça Também tem a banalização Da graça A graça barata Aquilo que Moró fala Ali então Vamos para o break Não saia daí Antenados Vai e volta Já Com muita alegria Estamos de volta Aqui Antenados Na geral Recebendo você Como patrimônio Da Boas Novas Você alegra O nosso coração A sua audiência A sua presença Você aí fitado Aprendendo Ligado Gostando É a alegria Do nosso coração Sempre digo isso E faço questão De mencionar Para que você Todos os dias Fique aqui com a gente Participando dessa comunhão Você faz parte Desse programa Tem quatro pastores Eu e você aqui Sentado numa cadeirinha Aí na sua casa Então você faz parte Do Antenados Na geral Esse programa é seu Vamos lá Pastores E aí É possível Alguém Essa já foi Os apóstolos Os apóstolos falam Que a salvação É pela graça O que que é isso? É pra você estar falando Terminou Eu te cortei Eu poderia Continuar falando E aí eu vou Entrar em alguns Aspectos Assim Na minha teologia Por exemplo Metodista A gente crê Que existe Uma graça Que é chamada De graça preveniente O que talvez Os calvinistas Chamariam de graça comum Que é aquela graça Que está sobre todo ser humano Todo ser humano Está debaixo da graça Então O que faz um artista Produzir uma bela arte Uma bela música Uma bela comida É fruto da graça comum Mas Isso não possibilita Esse ser humano Ser salvo Por meio dessa graça Graça especial Você tentando Fazer uma diferença Exatamente Porque eu acho que existe De fato essa diferença Existe uma outra graça Que é a graça salvadora Que é o que Paulo diz Que a graça de Deus Foi revelada salvadora A todos os homens Então a graça Ela está disponível a todos Ela está sobre todos E ela atua sobre todos No entanto Existe uma diferença Que ao meu ver É quando Paulo fala em Efésios Nós somos salvos pela graça No entanto O que media essa graça É a fé Não é a fé que salva É a graça Exatamente A graça é o que? É o favor de Deus Em relação ao ser humano De que Deus aceitou o ser humano É um favor Então a mediação Para eu alcançar Esse entendimento da graça É a fé E essa fé Ela só existe Por meio Do entendimento da palavra Porque a fé Vem pelo ouvir E ouvir da palavra de Deus Então estamos Tudo dentro desse contexto Do ensinamento paulino Pois bem Se a graça Ela é acessível a todos Sim é Mas o que media O entendimento A revelação E se beneficiar Dessa graça É a fé Que vem por meio Do ensinamento da palavra Porém A graça de Deus Ela é a possibilidade De você ser um cristão Um homem Uma mulher de Deus E ainda assim Cometer erros É o que Paulo diz Então a graça Deixou vocês serem libertinos? Não Não abusem da graça Mas há uma possibilidade Da gente continuar Abusando da graça E ela continuar sobre nós A gente confunde graça Às vezes Com a salvação Da gente ir para o céu Aí é um assunto Que eu acho que O céu também já é um outro assunto Que a gente tem que debater Vamos lá Querem contribuir? Contribui aí Bruno É O Franco Ferreira Te chamaria de sinergista Diz que os metodistas São sinergistas Não monergistas É Mas é isso Nós somos salvos Por intermédio Da graça Paulo diz isso Em Romanos 5 1 Porque pela fé Em Cristo Somos justificados Não fé em fé Nós somos salvos Não pela fé Por fé Mas pela fé Em Cristo Jesus É isso que nos produz Salvação Então existe todo um processo Existe todo um processo Que há na salvação E esse processo se dá Na regeneração Justificação Santificação E glorificação Então Para a gente ver uma pessoa Que realmente Está salva Isso independente Se está fora Ou dentro da igreja E a gente vai Analisar mais a Bíblia Profundamente Ela precisa No mínimo Ter uma vida santificada Se você olhou para alguém Ela diz que é salva Mesmo cantando Mesmo dano Diz Mas a sua vida Não foi santificada Tem algo de errado Tem algo de errado Porque é o processo Não tem como Primeiro eu sou regenerado Jesus me regenera Depois ele me justifica Depois de me justificar Ele me santifica Para depois me glorificar No céu Corpo glorificado Então é um processo A pessoa anda toda E diz Eu sou salva Não Cadê o processo De santificação Não estou vendo O processo Do Espírito Santo De santificação Que isso acontece É a doutrina Da santificação Está na Bíblia A pessoa não muda Continua com duas mulheres Continua mentindo Continua enganando Continua roubando Continua com uma vida dupla Então a pessoa Não conheceu ainda Não foi impactado Pela verdadeira graça Que produziu nele Santificação Então não há salvação Sem conversão Não há conversão Sem arrependimento Olha tem Mais cinco perguntas Aqui Vocês querem contribuir Eu posso passar Eu queria contribuir A Bíblia vai falando Em Lucas capítulo 18 Parece que vou fugir Um pouquinho Mas vocês vão ver Que está interligado Começa Lucas capítulo 18 Falando de Jesus Estando no meio Das crianças E a Bíblia diz Que os discípulos Vão repreendendo as crianças E Jesus vai dizendo Não, não, não expulsa Essas crianças Esses tais O reino É deles O reino tem que ser Recebido igual Essas crianças Aí depois Entra na cena O jovem rico Ele chega Bom, mestre O que é de fazer Para lhe dar A vida eterna A salvação Aí Jesus Você observa os mandamentos Sim, eu observei Todos os mandamentos Tá, 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 tá Mas só que Ele fez um grande erro A pergunta dele Foi errada Ele não prestou atenção No início Quando Jesus Cristo Estava Impedindo os discípulos De repreender As crianças Ele diz que o reino Se recebe Ele falou que se recebe Isso significa que É um dom É um presente E pela fé Pela confiança Você toma Se recebe Eu posso te dar um dom Se você quiser Você recebe Se você quiser Você joga fora Então ele diz Se recebe E o outro diz O que é de fazer Ele está falando De mérito próprio Fazer mérito próprio Ao invés de receber Que é o que? Que é pela fé Não é? Receber um dom E a graça É um dom É um presente Que nós não merecemos Que o Senhor Deus Está nos entregando Gratuitamente Nada que nós fazemos Pode justificar A nossa salvação Nada Nada É um dom É um dom Gratuito É Deus Que te amou Que Deus Que está te entregando E pela fé Como o pastor Aqui diz Você recebe Isso Então eu queria Colocar isso aqui Vamos passar aqui Para outra Gostaria de saber Se pastor Ganha salário E quem decide Sobre esse salário E o paga Essa pergunta é fácil Cada igreja Tem a sua própria Regra Alguns governos São Congregacionais Na minha igreja O meu governo É episcopal Algumas igrejas Por causa dessa Desses desdobramentos Que há no nosso Meio protestante E evangélico Misturam as duas coisas Agora pela Bíblia Porque a Bíblia Também ela fala Sobre isso Sobre assalariar o pastor A Bíblia No que a Bíblia Diz sobre isso A gente vai perceber Até pelo menos No Novo Testamento Parece que não há Uma normatização exata A igreja contribui Para que o pastor Esteja bem E parece que saia Ponto fechado A gente vai ver isso Na vida de Paulo Paulo também vai falar Para Timóteo Que o obreiro É digno do seu salário Para não se Amordaçar a boca Do boi Que debulha O cristianismo Assim como o judaísmo Ele é uma religião De ensino Nós somos uma cultura De ensino E a gente sabe Que preparar um bom sermão Não é uma coisa Que se faz Em meia hora Munir as pessoas Do conhecimento Que vai transformar Sua vida Não é uma coisa De meia hora Você tem que estudar Você tem que se dedicar A questão é que Em qualquer governo Uma coisa tem que ser certa O pastor Tem que ser remunerado Para a igreja Ter qualidade O pastor Precisa ser remunerado Seja qual for O governo Episcopal Congregacional Eu tenho os meus pensamentos Não quero expor Sobre essas qualidades O que seria melhor Para um pastor Mas a questão É que o pastor Tem que ter um bom salário Tem que ter uma vida tranquila Para que ele possa Cumprir as suas atribuições A Bíblia fala também De dobrados honorários Acho que é interessante A gente colocar sobre isso O que é o dobrado honorário Uma vez o pastor Estava dizendo Que dobrado honorário Era você pegar A média salarial Da igreja E multiplicar por dois Por exemplo Vamos dizer A média salarial Da igreja É dois mil Vamos dizer assim Cada um ganha dez Outro mil Outro ganha nada Outro ganha oito Outro ganha quinze Outro ganha quinhentos Aí pega a soma Tira a média Aí a média Deu dois mil Já que a média Deu dois mil Dobrados honorários É vezes dois Será que a gente pode Interpretar assim? Aí está ligado também Muita região Não é Pabllo Que é perigoso Que é perigoso demais O cara está no meio Da comunidade Está ganhando dez mil E a igreja ali Tem pessoas passando fome Isso é uma loucura Uma loucura Outro ponto que o pastor Não tocou E eu acho interessante Essa loucura do pastor Ser o próprio tesoureiro Isso não pode existir Isso não pode existir Ele é a diretoria total Da igreja Ele não pode existir O pastor pode dar a palavra Para onde vai o dinheiro Mas o dinheiro Não pode ser administrado Por ele Bíblicamente não Não pode O tesoureiro que tem que Está indo para lá Pastor assina aqui Assina aqui Todo mundo Tem toda uma Não Não Vou aqui Comi um Vou ali no McDonald's Notinha Igreja Vou ali Notinha Igreja Tudo no nome da igreja É um perigo O Pabllo Pode isso O pastor sair gastando Como ele acha Não Acho que Num sistema De gente normal Não Só que hoje A gente está Lamentávelmente Como que Deus enxerga Isso pastores Uma falta de responsabilidade E de respeito Se o povo descobrir Aí tem um ponto tenso Olha aí Tem um ponto tenso Porque assim Qual é o limite Por quanto se ganha A Bíblia diz que Os honorários dobrados São para aqueles Que se afadigam Na palavra Então 100 mil É dobrado Ou é um honorário Tem pastor que ganha 100 mil É tenso essa situação No Rio tem É É tenso Porque Tem pastor também Que ganha 500 reais Também tem Entende Então Eu acho que O melhor caminho Ao meu ver É uma decisão Conciliar da igreja Deixa na mão Da igreja E aí Você pode correr Um risco também Na igreja Fala assim Não, acho que o pastor Não tem que ganhar nada Agora tem outro risco É tenso Essa situação Porque ao mesmo tempo O pastor vai se favorecer Não, se eu decido Então Eu vou gastar Como eu acho que eu tenho Agora se a igreja decide É difícil Por isso que eu estou falando A igreja metodista Por exemplo Tem um critério conciliar Então ela tem uma base O mínimo Que o pastor pode ganhar E tem um teto O máximo que ele pode ganhar Então não passa disso aí Então O mínimo E um teto Aí depende também Nomeação de tempo integral Então ele tem Alguns benefícios É tempo parcial Tira esses benefícios Aí depende De cada caso É um caso O pastor pode até Ganhar benefícios Mas eu acho também Um outro perigo Que é a porcentagem Isso empurra Para o cara Viver uma vida Longe do evangelho Se eu ganho Por porcentagem Eu tenho que aumentar Se eu tenho que aumentar Eu vou fazer tudo Para favorecer O maior dizimista É, tem que aumentar A entrada Então o cara Começa a distorcer A bíblia Não, irmão Tu traga o teu dízimo Que tu vai ganhar Traga o trízimo Tem gente chamando trízimo Traga trízimo Ele vai te prosperar Aí o cara Começa a trazer Porque ele está ganhando A partir de porcentagem Eu acho isso um perigo E empurra o cara Para distorcer Princípios bíblicos Para ele ganhar Então a melhor coisa É isso daí É, tem igrejas Que vai ser toda a igreja E tem igrejas Como é na minha São os obreiros Os obreiros Têm reunião Os pastores Presbíteros E falam Quanto o pastor Vai ganhar Quanto o pastor Vai ganhar Ah, teve um crescimento Ele pode ganhar ali Um benefício A igreja tem que ser generosa Entendeu? Sim, claro Generosa também Dentro do que entra Porque eu conheço igrejas Que quase odeiam o pastor Se pudesse não ter pastor Não teria Porque ela acha que Aí é complicado Então acho que tem um bom senso Uma generosidade Que é importante E quando Vou passar para um break Mas eu volto com você Tá bom, Alan? Eu vou passar para um break Um rápido intervalo Aí o papo ainda Tem muita coisa E acho que essa pergunta aqui Vale o tema, né? Para a gente abordar aqui Sobre salário de pastor De dinheiro na igreja Vamos para um break Finalizaremos aí Com chave de ouro No quarto e último bloco Não sai não Até nada Volta já Cada igreja tem a sua administração Temos que respeitar isso E segundo Tudo vai depender Da classe social Não é? Dos membros daquela igreja Nós podemos respeitar também isso E outra coisa Outra polêmica Que eu quero aqui Lançar aqui Para nós Debatemos E quando o pastor E quando o pastor O seu salário É decidido Por um Por uma associação Por Como que o pastor Diz isso aí? Conselho Por um concílio E aquele pastor E aquele pastor Ele tem obrigação Ele tem obrigação Vamos ver um pouquinho Vamos ter bom senso Parece que o camarada Ele vigia do 24 horas Sobre 24 horas Que o camarada Não tem mais vida O camarada Ele é totalmente A mercê está nas mãos De um grupo de pessoas Por quê? Porque ele depende Do dízimo E das ofertas Mas só que esse grupo De pessoa Tem que entender uma coisa Que na verdade Ele é sustentado por Deus Ele não é funcionário deles Então ele não tem que Responder as suas exigências Não Se ele não fizer É pelo meu dízimo Que ele recebe E ainda mais Nós decidimos O salário dele Então nós vamos tirar Então tem o A favor Tem o ponto forte O negativo Isso que eu ia falar agora Que tem que se buscar Um equilíbrio Que há várias situações Favoráveis Do pastor também A igreja decidir Tem muitas coisas Que faz alguns pastores Se dedicarem mais Lerem Porque aquele que Eu decido O que vai fazer Tal, tal O cara Eu prego o que quero Leio a hora que eu quero Prego a mensagem Que eu quiser Então Tem que se buscar O equilíbrio Às vezes está ligado A igreja Porque tem igreja Que não tem maturidade Eu colocaria Uma heresia aí Que para mim é o seguinte A igreja Que depende Do vocacionado Porque tira um cara Vocacionado da igreja Para ver se ela anda Não anda É verdade Então São as ovelhas Que dependem De um pastor Que seja homem de Deus Mulher de Deus Para direcionar o rebanho Porque se tu tira Aquele cara vocacionado O administrador Não vai ter recurso Na igreja Porque vai todo mundo Embora Agora a igreja Tem que saber Do salário do pastor É importante Quanto que o pastor ganha É isso que eu estava falando Que em algumas denominações É obrigatório Não é? Eles chamam isso aqui De transparência ministerial Mas até qual ponto Vocês constrangem o camarada É constrangedor Todo mundo saber Quanto que tu está ganhando Não é? E é falado No meio da congregação Enquanto ninguém é obrigado A expor o quanto que ele ganha Eu estou contra isso Tem igreja que é obrigada A colocar o valor do dízimo No caso Agora ele pode ter Um grupo de obreiros Que sabe realmente Quanto que ele ganha Não é? Porque isso aqui Se chama também transparência Não é? Lá na igreja A gente não explana Em público Nada disso Mas há uma questão Que todo membro Tem direito a ler O livro caixa da igreja Se ele ler o livro caixa da igreja Ele vai ver Quanto o pastor ganha Para ver onde está entrando o dinheiro Para onde está indo o dinheiro Mas boa parte não quer ter o acesso Ele quer que tu fale ali Só que a gente nunca vai falar Se tu quiser Vá até o tesoureiro Você tem acesso ao livro caixa Eu creio que é importante Porque assim Você também Deixar Tudo na mão de um obreiro Você pode ter Uma série de problemas É uma forma de proteger o obreiro Até mesmo É Por isso que Geralmente Por exemplo Na minha igreja Ela é feita no concílio E para quem é o concílio? Para quem é membro Arrolado da igreja Ele participa do concílio E ele sabe de todas as decisões De tudo o que aconteceu Financeiramente Na igreja Pablo É o seguinte Paulo Paulo disse que a função pastoral É uma função pública Você não pode estar envolvido Com uma coisa pública E querer tudo na sua vida No privado Em particular Em particular Nas Bahamas Nas Ilhas Caimã O pastor É uma função pública Então é bom Que as pessoas Saibam como o pastor vive Até para saber Se vai abençoá-lo mais Ou se Está bom Terminando a sua carta Aos Efésios Paulo Ele diz o seguinte Olha Tíquico vai estar com vocês E ele vai dar Publicidade para vocês Do que eu estou fazendo E como eu estou vivendo Voltando a falar E hoje Nós estamos num tempo De esclarecimento tão grande Eu estou numa igreja Onde o pastor se recusa Terminantemente A dizer quanto ele ganha Já é indício De que há Uma coisa errada De repente Nos falta coragem Ou a gente fica constrangido Dizer para alguém Que a gente ganha 50 mil reais De salário pastoral Quando o jardineiro Da igreja Tem muito mal Uma assistência dentária Né Então A função pastoral É uma função pública E as pessoas Que se envolvem Com a função pastoral Precisam ter Total consciência disso Vamos lá aqui Tentar mais uma aqui Existem profetas hoje Ou somente palavras Proféticas De pessoas covardes Que estão passando pano Para não desagradar Existe a palavra profética É um termo que usou Pegaram do Antigo Testamento Os meus pares Eu falo dos meus pares Pentecostais gostam muito Do Antigo Testamento Sei por que Aí vira tudo uma regra Parece que sai tudo de lá E esquece tudo Uma nova aliança Parece que até esquece O que é dito na Santa Ceia Esse sangue Representa a nova aliança Eles não entendem De que estamos debaixo De uma nova aliança Então existe a palavra profética E a palavra de Deus É a maior profecia O que é covardia? O cara é pregar o evangelho As pessoas não querem pregar o evangelho Em determinados lugares Eu sou confrontado com isso Eu prego Em Assembleia de Deus Prego em igreja presbiteriana Apesar de ser pentecostal Para a igreja presbiteriana E respeito Eles são sensacionistas A igreja que eu vou pregar Não creram nos dois Mas eu prego o evangelho Não preciso falar em línguas estranhas Para pregar o evangelho Eu anuncio o evangelho E a palavra de Deus Então eu prego Em diversas Diversas igrejas E às vezes Eu vou pregar em algumas igrejas Que é complicado, Pablo Que é uma campanha Muito doida Muito doida Que parece assim Que foi Foi o próprio Satanás Que inventou aquela campanha Porque aquilo é totalmente antibíblico Um negócio muito louco Tem lugar que joga água Tem lugar que mergulha na piscina E tu vai pregar Vai pregar Então tu é provado Tu é provado Para tu pregar no tema Que não tem como pregar Só se tu comprar outra Bíblia Não tem como Ou tu pregar o evangelho verdadeiro Tu é tentado E geralmente Tu tem pregado o evangelho verdadeiro E essas pessoas Pastor Elas chegam no final E dizem Pastor Eu nunca ouvi uma mensagem como essa Na verdade foi simples Não tinha nada de novo É porque não estão acostumados A pregar A palavra de Deus É só pregar o evangelho O que o povo precisa hoje É ouvir o evangelho verdadeiro Maravilha Quero deixar uma última frase Para o povo O que vocês diriam aí? Eu tenho que finalizar o programa agora Deixa uma frase aí Vou encerrar o programa aí Vamos lá Alguém? Não? Silêncio? Eu diria Voltem para a Bíblia Voltem para a Bíblia Voltem para a Bíblia Voltemos para o evangelho Mais uma frase aí Para nosso telespectador Finalizou Pronto Acabou Cerrou o programa Obrigado pastores Obrigado pela presença de vocês Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve todos os dias Às 17 horas Perguntas e respostas aqui foi Para a conta Amanhã tem mais Tamo juntos Um beijo grande Até a próxima O Deus que tudo pode fazer E o controle de tudo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo está É maravilhoso Maravilhoso